O Governo de Mato Grosso mudou o jeito de fazer educação com diversos novos programas. Um deles é o Alfabetiza MT, que vai garantir o aprendizado na idade certa, com material de qualidade, avaliações e prêmios para as escolas com melhores resultados. Estou começando a ler e escrever, eu consigo saber o que eu estou fazendo. A educação pode transformar nosso estado e Mato Grosso segue trabalhando por isso. O Governo de Mato Grosso. O Governo de Mato Grosso.